Sem isso, você é o que? Salve some, galera do meu canal! Matos Willing, com mais vídeos! E aí, galera, beleza? Se vai chegando agora no canal, rapaziada, já vai deixando aquele likezão top aí. Se não for inscrito, mano, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, que aqui é só o vídeo pesado, meu parceiro! E, rapaziada, no vídeo de hoje Nós vai estar ensinando um negocinho aí, mano Com o carro que nós apanhou, beleza? Quem nos acompanha lá no Instagram, mano Que é arroba madisoncastro Com dois T Esse aqui que tá aparecendo aqui pra vocês, beleza? Já sabe que carro é, mano Já sabe que carro é O que nós faz com carro A galera já sabe tudo, meu filho Porque lá no Instagram nós jogamos tudo em primeira mão, beleza? Então, já nos segue lá, tá ligado? Segue lá que nós estamos rumo aí a 35K Daquele jeito, meu filho Tá ligado, né? Então, sem mais enrolações, mano Esse negócio que eu fiz aí, rapaziada Cara, é muito bom, rapaziada Antes, no primeiro carro que eu tive Eu não fiz isso, mano E, cara, eu fiquei de pé três vezes, mano De noite, isso é louco Muito ruim, tropa Rapaziada, pense num negócio Você tá, vamos supor Uns 50km de distância de casa, mano À noite Dez horas da noite Você esquece Essa... Deixou calado, mano Ligado E, cara Quando você vai ligar o carro O carro não pega Você tá sozinho, mano Mano É muito ruim, cara É muito ruim Eu já passei por isso umas duas vezes Ou foi três vezes E, cara Vou dizer pra vocês Eu não desejo isso Pra nenhum Dos meus inimigos, mano Você é louco É muito ruim mesmo, tropa Porque, tipo Onde eu fiquei, mano Era reto, tá ligado Muito reto mesmo, rapaziada E o cara sozinho Pra empurrar um carro pesado Você é louco Não tinha nem como, rapaziada Eu, magrinho Tá ligado, né Então, vamos deixar de enrolação E vamos ensinar vocês aqui agora Que, mano Vai ficar top demais Beleza? Então já deixa o like Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho de notificações Que nós vamos sempre estar jogando Umas dicas top pra vocês aí Beleza? É nóis Simbora pro vídeo, moleque Bom, rapaziada Meu sonzinho tá aqui no lugar, ó Tá meio sujo Põe o carro agora há pouco Mas, ó Veja o que tá funcionando Tudo direitinho Tá ligado É, eu gosto de fazer isso Em todos os sons Que eu apanho, rapaziada Sempre deu certo Então eu gosto de Sempre fazer isso Pra não tá consumindo Tanta bateria do carro Mesmo deixando assim Ele sempre fica uma luzinha Ele fica uma luzinha aqui Assim, acesa Aí fica consumindo Um pouco de bateria Ao meu Eu já deixei ele um pouco Solto aqui Pra mostrar pra vocês Qual que é o fio aqui Deixa eu virar aqui Aqui ele saiu Deixa eu tirar aqui Motor sozinho Fica mais ruim de Gravar aqui pra vocês Mas já dá pra mostrar certinho Beleza Ó, vamos lá Ele tá ligado aqui Em um fio que vem da bateria Que é isso aqui, ó Deixa eu ver se foca Ó Vermelho com verde Tá ligado O positivo Vocês estão vendo aqui Ó, o positivo Que é esse vermelho aqui, ó E o amarelo Esse amarelo aqui É o que Guarda É, vai energia Pra guardar a memória Do rádio Beleza Se você desativar isso aqui Toda vez Quando você ligar o rádio Ele Você vai ter que configurar Ele novamente E esse aqui É o negativo Tá ligado No fio preto aqui também Negativo Beleza E esses outros aqui São de alto-falante Todos os dois aqui Os últimos aqui, ó São de alto-falante Caso eu tenha dois Aí os dois alto-falantes Aí o que é que nós vai fazer Vai soltar esse positivo aqui Beleza E vai Colocar Na chave Tic-tac Eu vou mostrar a vocês aqui Que eu tô sozinho Beleza Mas eu vou mostrar a vocês aí Passo a passo Você vai acompanhando Aí rapaziada O meu interruptor é esse aqui, mano Optei por esse aqui Esse aqui é bom também Mas tanto faz daquele outro Que você Bota pra cima Ou pra baixo Que é feito uma alavanquinha Tá entendendo? A cor do fio Tanto faz, rapaziada Eu botei esses fios aqui Porque foram os únicos Que eu tinha em casa Beleza? Esse interruptor aqui Onde eu moro, mano Foi Cinco reais Mas tem lugar que varia Tem ele de dois reais Três reais Já tá todo isoladinho Aqui, ó Eu vou botar ele aqui, ó Eu fiz esse furo aqui Pra colocar ele aqui Deixa eu passar o carro aqui Que eu falo com vocês Pronto O carro já passou aqui Tô gravando aqui No meio da rua, rapaziada Lá em casa A garagem é muito pequena Não dá pra me fazer Beleza? Aí eu vou botar ele ali Aí você bota um fio, mano No tamanho que dê Pra chegar Aqui no rádio Tá entendendo? Esse aqui tá certinho Aí eu vou mostrar aqui Vou botar aqui E vou mostrar pra vocês Como é que fica Pronto, rapaziada Aqui eu botei, ó O vermelho que veio de lá Eu botei pra cá E o outro que vem de lá Eu botei no positivo daqui, ó Beleza? Aí agora é só isolar Botar o... O aparelho no lugar E testar Vamos lá Eu vou isolar aqui E já já eu volto com vocês Bom, vamos lá, rapaziada Vocês lembram que Quando eu empurrava ele aqui Pra encaixar Ele... Já ligava, né? Então vamos lá agora Vamos esperar Vamos esperar Nada, né? Vejam aqui embaixo Tá desligado, né? Vou ligar agora Liguei E o som já liga Beleza? Eu só não boto pra trocar uma música Porque eu não tô com... Com pendrive aqui, beleza? Mas praticamente é isso aí Eu sempre fiz isso aí nos meus carros E sempre deu certo, beleza? Economiza bastante a bateria aí, rapaziada Então se já gostou Deixa o like Compartilha pra em geral Se inscreve aí também se não for inscrito Tamo junto É nóis aí, hein? E fica ligado aí Ativa o sininho de notificações Que sempre vou estar mandando umas dicas Topzera pra vocês aí, rapaziada Tamo junto É nóis E assim... Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.